Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é mais um vídeo sobre finanças e investimentos. Hoje eu vou falar pra você sobre um dos erros comuns cometidos pelos investidores, que é a escolha de investimentos baseados somente na rendabilidade. Esse é um dos erros mais comuns. Todo mundo quer ver o seu investimento em renda melhor, isso é uma coisa mais natural do mundo, isso é um fato. No entanto, todo investidor deve ter em mente que a rentabilidade é uma consequência de determinado nível de risco que se pretende assumir. Então, cada investidor deveria escolher um investimento não pela rentabilidade dos produtos, mas sim pelo nível de risco que deseja assumir e, por consequência, ele vai ter a rentabilidade, que é a sua expectativa, dentro desse perfil de risco. Então, isso significa que, muitas vezes, o investidor deve optar, inclusive, por uma rentabilidade menor, se ele desejar correr um nível de risco menor. Uma vez que o investidor tenha definido com clareza o perfil de risco desejado, aí sim ele deve comparar desempenho de produtos que estejam dentro desse mesmo nível de risco ou parecido, e, por isso, ele nunca deve escolher pela rentabilidade somente, porque, senão, ele vai comparar níveis de risco diferentes. Um outro aspecto que é importante observar é que determinadas estratégias podem ser mais favoráveis em alguns cenários econômicos e menos favoráveis em outros cenários econômicos. Um exemplo simples que eu vou mostrar é com relação a uma estratégia de posicionamento em títulos atrelados à inflação com vencimento acima de 5 anos. Para que eu não precise mencionar nenhum produto específico, eu vou utilizar um indicador do mercado, que é o IMAB 5+, que representa justamente essa estratégia. No final de 2012, muitos produtos que investem com essa estratégia apresentaram resultados anuais excelentes. Olhando o gráfico comparativo, qualquer um pode enxergar que, em 2012, o CDI se valorizou em 8,39% no ano e o IMAB 5+, se valorizou em 34,21% ao ano. Ou seja, uma belíssima rentabilidade para um ano. E o que aconteceu no final do ano? Muitos investidores, ao olhar essa rentabilidade, optaram por investir nessa estratégia por meio de papéis atrelados a esse indicador ou mesmo em fundos de investimento, cujas carteiras também adquiriam esses títulos, acompanhavam esse indicador. Não era nada em comum que vários gerentes de banco ou os próprios investidores apresentassem e ofertassem esses produtos, exibindo os excelentes resultados do ano anterior, do ano de 2012. Porém, o cenário que fez com que essa estratégia fosse bem sucedida em 2012, se inverteu em 2013. E isso era, de certa forma, previsível para todo mundo que acompanha o cenário macroeconômico e as expectativas do movimento de taxa de juros que é definida pelo governo. Então, muitos investidores, olhando apenas a rentabilidade, migraram seus investimentos para produtos atrelados ao IMAB 5+, e o que aconteceu em 2013? O CDI teve um retorno de 8,05% ao ano e o IMAB 5+, teve um retorno negativo, ou seja, uma desvalorização de 17% do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro de 2013. Então, os investidores que olham somente a rentabilidade para tomar a decisão, o que iriam fazer, o que fizeram, na verdade, depois disso? Ah, então agora eu vou resgatar esses investimentos, no final de 2013, e aí vem o ano de 2014, e o IMAB 5+, se valorizou 16% e o CDI 10,81%. Então, observe que a decisão somente pela rentabilidade não trouxe qualquer benefício a esse comportamento de investimento. Na verdade, ela trouxe prejuízo. Esse movimento ocorreu por conta da trajetória da taxa selic no período, que poderia até ser estimada com a certa tranquilidade se o investidor entendesse um pouquinho de cenário macroeconômico, se tivesse ciência da estratégia, ou seja, do risco, aquilo que a gente falou antes, pela qual ele estava optando. Já em produtos relacionados a ações, também é muito importante entender a estratégia adotada. Na verdade, quando se opta por uma estratégia, o investidor também está decidindo o nível de risco que ele quer correr. Pode nem ser necessário olhar a rentabilidade, você pode escolher o risco porque a rentabilidade é consequência. Por exemplo, um investidor que ao investir em ações, opta por uma estratégia de escolher empresas boas pagadoras de dividendos, não pode esperar que em momentos de euforia do mercado, essa carteira vai subir mais do que outras carteiras de ações. Não vai. Certamente ela subirá menos do que as outras. E é quando o mercado tiver uma fase de queda, certamente essa carteira que ele escolheu, baseada em dividendos, também vai cair menos do que as outras. Isso significa que o investidor em ações que opta por uma estratégia de dividendos, seja por meio da compra direta das ações ou de fundos que fazem isso, ele está se expondo a um nível de risco menor que outras estratégias em ações. E por isso, a longo prazo, tem resultados menores do que em outras carteiras, pois está sendo um pouco mais conservador dentro da estratégia de ações, dentro dessa parte da carteira que ele tem em ações. Repare, portanto, que ao escolher uma estratégia de dividendos, o investidor de ações também está escolhendo o risco que quer correr. E assim, ele vai ter uma expectativa de retorno de acordo com esse risco que ele escolheu. Um cuidado especial deve ser adotado, portanto, na hora de escolher produtos de investimento analisando sua rentabilidade. E aí é o seguinte, tem alguns vídeos aqui no canal que mostram como que você pode comparar desempenho de investimentos com gráficos e tudo mais. O que eu preciso reforçar e alertar é que você só deve fazer comparativos com produtos que tenham as mesmas características, com a mesma estratégia. Caso contrário, esse comparativo perde completamente o sentido. A comparação das rentabilidades não deve ser, portanto, um fator decisivo numa escolha de produtos, mas ela é complementar com as ressalvas que já fiz aqui anteriormente, escolha de estratégia, perfil de risco e tudo mais. Bom, você deve estar atento também que muitas vezes são oferecidos investimentos ao investidor apontando gráficos de rentabilidade. Ou seja, alguém vai lá, olha os produtos, vê o que deu mais no período e diz e oferta aquele. Você vai concordar que pegar, olhar o que deu mais rentabilidade no período que passou e dizer que aquelas são as melhores opções, isso não tem muita lógica, porque nada garante que o cenário vai se mostrar da mesma forma. Então isso, na minha ótica, não é uma forma fundamentada de escolher. Muitas vezes há a oportunidade de deslocar um pouco o nível de risco do investidor para obter melhores resultados. Às vezes o investidor está muito conservador e ele poderia aumentar um pouquinho o nível de risco dele para ter uma rentabilidade melhor, mas de forma controlada. Isso é possível, é muito natural que na medida que o investidor vá conhecendo o mercado, ele faça. Mas, lembre-se que simplesmente olhar o que rendeu mais no período e dizer que aquilo é melhor é uma bobagem, porque não faz sentido nenhum. Então, consente-se em escolher sua estratégia de investimentos e os riscos que estão presentes na estratégia e somente depois parta para a escolha dos investimentos. Um exemplo que eu vou dar para vocês também é o seguinte, quando você olha, você muitas vezes chega em um determinado período e vê os rankings da rentabilidade no ano. E aí você olha aqueles rankings ali. Normalmente, o ranking do ano seguinte é completamente diferente do outro, é completamente diferente. Então, você se basear na escolha da rentabilidade não vai te dar nenhuma consistência na escolha. Perfeito? Era isso que eu queria falar nesse vídeo. Um grande abraço e até o próximo aí, até o próximo vídeo. Até mais.